A guerra entre Israel e Palestina subiu numa escalada extremamente rápida. E os iranianos chegaram a vender foguetes aos palestinos que chegaram não mais até o sul de Israel, mas até Tel Aviv e Jerusalém. E, ao mesmo tempo, Israel chegou a recrutar 75 mil homens e mulheres para se defenderem desta escalada. Obviamente, o mundo inteiro se avalou. No Egito, reuniram-se o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, os representantes da Liga Árabe, além da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, o presidente do Egito. E a situação chegou a um tal nível de perigo que parece que estávamos num ponto de inflexão definitivo. Ambos, israelenses e palestinos, se julgam os donos verdadeiros das terras. Os israelitas, por causa da promessa de Deus de lhes dar a terra de Canaã, onde hoje habitam esses dois povos, conforme diz a Gênesis 15, 13. Mas os palestinos e seus ascendentes se julgam os donos da terra desde tempos imemoriais, antes dos israelitas a tomarem, pois estas terras de Canaã já eram habitadas por muitas tribos, entre elas os cananitas e filisteus. Filisteus ou filistinos são os antecedentes dos palestinos. Assim, vemos que essa briga dura há milhares de anos e não é possível arrancar raízes tão profundamente implantadas nos povos que se julgam donos legítimos das terras. Daí, desde 1948, quando as Nações Unidas dividiram as terras de Canaã em duas partes iguais, uma para os palestinos e outra para os israelitas, que vieram a ser os israelenses, isto foi motivo de uma guerra que até hoje parece não se resolver e não se resolverá enquanto os dois povos não tiverem uma relação solidária e não competitiva. Embora nas terras longínquas, para onde migraram pessoas pertencentes a ambos os povos, existe uma convivência pacífica entre as etnias, veja-se, por exemplo, o que acontece na Rua 25 de Março, em São Paulo, e no Saara, no Rio de Janeiro, ou nas diversas instituições de saúde, de ensino, ou do comércio nas indústrias em tantas de nossas cidades, como em São Paulo. O presidente Lula costumava dizer que, quando vai ao hospital sírio-libanês, ali vê médicos de ascendência judia colaborando com os médicos de ascendência árabe e palestina, e, quando vai ao hospital Albert Einstein, também vê os médicos de ascendência judia colaborando com os médicos de ascendência palestina e árabe. Então, isto nós vemos em todas as instituições, inclusive aquela onde eu sou professor, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Portanto, para nós que percebemos a possibilidade de árabes, palestinos, israelenses, judeus, estarem colaborando uns com os outros, as soluções no território mãe, às vezes, parecem muito distantes. É difícil julgar os acontecimentos quando eles estão fervendo, mas o que podemos dizer é que algo precisa ser realmente feito. Caso contrário, esta luta poderia se espalhar por todo o Oriente Médio, e depois para as grandes potências, como a Rússia, a China, os Estados Unidos. E aí, isto seria o fim do mundo, conforme a própria Bíblia também profetizou, conforme Zacarias 14, 1, 6, Ezequiel 1, 11, 5, 12 e outros. Ainda hoje, o Evangelho nas igrejas católicas traz o Evangelho de Lucas, 19, 41, 44, que diz Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Ora, trata-se de uma advertência de Jesus muito importante. Nesses últimos dois dias, com a atenção do mundo inteiro, houve um esforço real de cessar fogo que pode mostrar uma luz no fim do túnel. E isso é exatamente a aspiração da grande maioria. Este texto pode parecer pessimista, mas é realista, porém não desesperançoso. Porque o mundo inteiro está caminhando para um novo paradigma, oriundo da tecnologia que funciona à velocidade da luz, com o computador, com as redes sociais. E há um desejo generalizado de democracia e paz, independentemente de qualquer ideologia. Esse desejo universal que, como que se espalhou com extraordinária força nos últimos dois anos, com a primavera árabe, e em tantos lugares do mundo, parece agora envolver as atividades da juventude, seja ela israelense ou palestina. E por isso o futuro nos parece mais promissor do que a amargura dos profetas antigos. Temos uma esperança inabalável de que este vigor que está nascendo tão rapidamente tenha a capacidade também de invadir não só Israel e a Palestina, como a Síria, o Iraque, o Irã e todos os demais países que agora se encontram conflitados. Oxalá, essa esperança caminha mais rapidamente do que os desejos fanáticos de hegemonia. O mundo está dando uma lição de humildade aos países outrora ricos e esperando essa humildade, a única atitude realmente humana que possa contribuir para evitar uma catástrofe aparentemente eminente. Senhora Presidente Anamélia, hoje, na Comissão de Relações Exteriores, tendo em vista a boa nova de que ontem houve um cessar-fogo, apresentei o requerimento que foi assinado por todos os senadores presentes na Comissão de Relações Exteriores nos seguintes termos e gostaria de aqui informar que foi aprovado por consenso. Requira, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, seja apresentado o voto de aplauso ao presidente do Egito, o senhor Mohamed Mursi, ao líder político do RAMA, o senhor Khaled Mechal, e ao primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netayu, inclusive à secretária de Estado dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, que colaborou para que houvesse êxito neste entendimento, pela trégua que põe fim à violência na faixa de Gaza na forma da seguinte justificação. Nós, senadores da República Federativa do Brasil, considerando que entre os princípios constitucionais que regem a política externa brasileira e estão à busca da paz e à solução pacífica dos conflitos, considerando, ademais, que o Brasil é um país no qual as populações de origem hebraica e árabe convivem pacificamente há muitos anos, preocupados com a crescente deterioração das condições de vida dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, submetida a um cruel bloqueio que impede a entrada de produtos indispensáveis à população civil, como alimentos e remédios, decepcionados com a ausência de progressos efetivos ao não necessário processo de busca da paz entre o governo de Israel e a autoridade palestina, expressando-se o apoio ao mapa da paz, única maneira de resolver pacificamente o conflito palestino-israelense e de estabilizar definitivamente a região, condenando todo o ato de violência, especialmente quando dirigido contra civis indefesos, consternados com as mortes de 167 palestinos, inclusive mulheres e crianças, e cinco israelenses, na recente ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza e também pelas formas com que reagiram os palestinos. Esperançosos com o fim das hostilidades e com as perspectivas de novas negociações de paz, aplaudimos a trégua acordada entre as partes beligerantes, mediada pelo presidente egípcio. Ao mesmo tempo, fazemos votos de que o cessar-fogo facilite negociações consequentes entre as forças em conflito, com o objetivo de construir uma paz duradoura, baseada na Constituição, de um Estado palestino soberano, economicamente viável e geograficamente coeso, conforme previsto na Resolução da Assembleia das Nações Unidas, 181 de 1947. Por último, enviamos nossas sentidas condolências aos familiares das vítimas da recente ofensiva militar, especialmente daqueles que perderam suas crianças inocentes e moladas pela cruel violência de um conflito que já dura quase sete décadas, ou até mais, se formos examinar aquilo que está na Bíblia Sagrada e, inclusive, aquilo que se constituiu na advertência feita por Jesus, mencionada no Evangelho, porque ali Jesus veio para tentar conseguir a paz, mas advertiu de que era importante que os moradores de Israel pudessem ter um procedimento tal que não levassem à destruição completa, pois, de outra maneira, não ficaria pedra em cima de pedra. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para, tendo em conta os indicadores de violência que aumentaram abruptamente nesse último mês na região metropolitana de São Paulo e, em especial, na capital, com o aumento de pessoas mortas de mais de 80% na região metropolitana e mais de cento e tantos por cento na capital, e, tendo em conta que o governador-geral do Alckmin resolveu colocar como novo secretário da Segurança o ex-procurador-geral do Estado, Fernando Grela Júnior, eu quero desejar ao senhor Fernando Grela Júnior que possa efetivamente realizar ações, inclusive com a colaboração, em colaboração e cooperação do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, para que possa se efetivar meios de prevenir tamanha violência na grande São Paulo e espero que o senhor Fernando Grela possa tomar decisões que sejam compatíveis com a realização de uma situação de maior tranquilidade para todos os moradores de São Paulo e do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Senhora Presidenta Anamélia.